Se eu te derrubar, você está terminando. Você tem um pão para me derrubar. Mas se você derrubar, você é meu. Eu tenho certeza que eu posso derrubar esse pão. Sim. Sim. Como? Porque eu sei que você é um boxeiro. É tudo que você tem. Eu sei que se eu derrubar, você está terminando. Você tem um pão para me derrubar. Mas se você derrubar, você é meu. Eu tenho certeza que eu posso derrubar esse pão. Você não parece que você derrubar o pão. Não. Não. Eu estou com medo de derrubar. Eu não gosto de derrubar. Eu não gosto de derrubar. Eu gosto de derrubar. Sim. Sim. Você tem uma chance. Como o boxeiro do primeiro UFC. Ele colocou um pão. Porque ele disse que ele ia me derrubar. Ele não queria derrubar a mão. Ele queria derrubar a mão. Ele queria derrubar a mão. Ele queria derrubar a mão. Porque ele sabia que eu era um pão. Ele não queria derrubar a mão. Mas, novamente, o tempo. Ele deu a mão. Ele falava do clímpio. Ele tira para não. Ele deixou a mão. Ele deixou do que o chile. Ele deixou. Ele não deixou de nada. Desclica na frente no mundo. Minha tarde nesta. Minha tarde, ele sorpreso. No risco. Minha tarde nesta. Minha tarde, ele partiu. Minha tarde, eu não tinha medo do mercado. Minha tarde. Minha tarde, eu não tinha medo. Obrigado.